Todo fã de Brawl Stars já fez isso pelo menos uma vez na vida. Não mente, todo mundo já fez isso. Vamos tentar perceber o nível das crianças que jogam esse jogo. Ela está simplesmente tão desesperada pra conseguir um Brawler na Mega Caixa que quando ganha a fã... Fica desse jeito. Não ironicamente, eu gritei assim quando eu consegui o fang. Tá, eu tava olhando o meu telefone e eu descobri que infelizmente eu ainda tenho vídeo gritando conseguindo o fang. Só pra deixar bem claro que esse vídeo já faz muito tempo, muito tempo. Olha isso, como que pode isso, meu Deus? Quando eu ganho Brawler hoje em dia, eu fico tipo... Nossa, que saudade dessa época. Lá eu era mais feliz. Faz literalmente um ano. E se você acha que já viu de tudo, você pode ver um pouco pior. Como se já não tivesse... Interessante o suficiente. Online, os caras fizeram Brawl Stars na vida real. Tá, eu quero até ver. Não, 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 não. Mas eu vou entrar no clima também. Eu quero virar um Brawler. Eu tenho direito, ué. Não, agora sim, eu tô imparável. Olha esse cosplayzaço de pene. Let's go. Olha a minha arma. Agora sim, Brawl Stars na vida real. Vamos começar. Pelo jeito, é uma partida de combate. Que mapa que é esse aí? Isso aí é o interior do Ceará ou é um combate solitário? Tá, tão mostrando os Brawlers. O Brock tá igualzinho. Essa Shady aí tá com uma cara de apelona que vai acabar com todo mundo. O meu primo não deixa de ser igual também. E esse Buu magrinho aí? O Colt também ficou bom. Ó, já começaram a luta, hein? Os caras lutam pulando. Tá, tava tudo normal até que agora começou a ficar mais normal ainda. Meu, vou esperar ele se matar pra ficar no final. O Buu falou que vai ficar a partida inteira camperando. É, coisa de Buu mesmo. Que isso, a Shelly até pegou o cubo ali. De onde que saiu esse cubo? Ih, que isso. É o primo tá querendo disputar com a Shelly. Mal sabe ele. Se fosse você, tomava cuidado, hein, é o primo. Que isso. Tá até com o poder de estrela, tá forte assim. Mas não ganha da Shelly, não. De jeito nenhum. O incrível é que no combate todo mundo sempre tem medo de perder. Olha esse Brock e esse Colt. Os dois tão com medo e ainda tem a impressão que essa Shelly vai levar todo mundo de uma vez. Ixi aí, eu falei que a Shelly ia tomar atitude. Uma hora aí vai, ó, acabar com todo mundo. Principalmente com esse Buu aí. Vamos pegar ela, vamos pegar ela, vai, vai pegar ela. Que isso, essa reviravolta aí. Eles ficaram tanto tempo discutindo que acabaram fazendo timinho. Agora eles perceberam que são inimigos e vão finalmente se atacar. Acabou a munição do Brock. Nossa. Mas ele tem um super. Nossa, que batalha épica. Pra quem vocês tão torcendo? Tô torcendo pro Brock, eu acho. Que isso. Conseguiu só com a Uchi. Mas agora eu quero ver ele morrer pra Shelly. Mas a Shelly só não ia ganhar dessa pena aqui, ó. Profissional. Nossa, ela matou o Brock. Então isso significa que só sobrou um Brawler. E vocês sabem qual é. Não, quero até ver a Shelly com esse tanto de cubo lutando com o Buu camperando. Nossa, isso tá muito real, muito real. Ih, agora ele usa a Uchi. Vamos ver no que vai dar. E que jeito que é esse? Meu Deus, tá parecendo um cavalo. Ele entalou no balanço. Parece eu quando jogo de Buu entalando em toda parede. Essa Uchi aí deu até dó. Eu não queria passar por uma situação dessas. Por isso eu nem ia camperar, nem ia jogar combate, nem ia abrir o jogo e nem ia passar raiva. Tá, esse vídeo ficou muito bom. Mas agora eu vou me destransformar aqui porque nós vamos para outro assunto. Com certeza você já olhou pro seu PCzinho, pro seu videogame e pensou. Nossa, e se eu pudesse jogar Brawl Stars aí ia ser muito da hora. Só que por acaso você já se perguntou se queria jogar Brawl Stars no seu... Relógio? É o que esse cara fez. Ele realmente jogou Brawl Stars no relógio. Mas ah lá, ele nem fica com raiva. O negócio sai toda hora. Tá pior do que o meu telefone crashando a cada segundo por causa da internet. Esse aí também jogou Brawl Stars de uma maneira diferente. Mas foi no PC que é uma coisa um pouco mais comum de se ver. Inclusive eu já tentei fazer isso, mas acabou que não deu muito certo, que eu não consegui nem mexer o boneco direito. Mas enfim, vamos para o tão esperado Brawl Stars no microondas. Microondas. Tá, eu pesquisei aqui no YouTube e realmente tem loucos que falam fazer isso. Mas aí você entra no vídeo e se depara com uma coisa dessas. Será que ele tava tentando simular que o telefone tava dentro do microondas? Por isso que ele tava vermelho e cara... Tá, não entendi. Mas vocês não tão entendendo. Aqui o canal é no outro nível. Eu quero trazer tanta coisa com qualidade que eu vou testar isso agora. Não é clickbait, eu juro. Tô falando sério. Vou colocar meu telefone no microondas e vou jogar Brawl Stars. Vocês duvidam? Já tô aqui com o telefone. Peguei o telefone da minha mãe sim, meus amigos. Agora vamos para a parte mais legal de todas. Colocar ele no microondas. Vocês estão duvidando de mim, mas eu realmente vou jogar no microondas. Chegamos no microondas. Então agora é o momento mais legal. Beleza? Eu vou apertar uns botões aqui aleatoriamente. Bom, agora nós temos que esperar, né? Tudo que tá no microondas tem que ficar por um tempinho nele. Tá bom, eu acho que agora nós podemos abrir. Olha só, voltamos com o segundo lugar. Eita, com o segundo lugar. Viu só? Dá pra jogar no microondas sim. É só colocar ele lá dentro e esperar a partida terminar pra você ver o que acontece, entenderam? Acaso alguém falou que o microondas tinha que estar ligado? Não, porque... Ninguém disse, então não tem regra. Até porque eu nunca vi ninguém desafiando alguém a jogar no microondas. Mas eu já vou ter que ir indo nessa. Se eu tivesse um editor, eu ia fazer muito mais vídeos, porque é a parte mais chata de todas é editar, com certeza. Mas vocês podem me ajudar comentando, dando like e compartilhando o vídeo. Porque aí vão chegar mais pessoas que vão ver o vídeo, o YouTube vai me dar mais visualizações e eu vou conseguir cumprir a meta pra conseguir ser monetizada e aí vou poder contratar um editor. Entenderam? Então eu espero que vocês tenham gostado e até logo. Tchau.